Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à RepScience Unidade Oeste aqui de São Paulo. Estamos iniciando mais uma oração da manhã para agradecer por mais esse dia de vida, agradecer pela saúde, agradecer pelas bênçãos que recebemos diariamente de Deus ou do Senhor Alcantara. E sempre quando iniciamos a nossa oração da manhã, eu leio um trecho de um livro do Mestre Okawa para que a gente possa fazer a nossa reflexão, a nossa contemplação, mas principalmente que o trecho do dia de hoje, o trecho do livro possa trazer uma sabedoria para vocês, que possam te ajudar de alguma forma a resolver algum problema, possa esclarecer algo que esteja em dúvida e principalmente que possa trazer uma luz no interior de vocês ou palavras que tragam conforto no seu coração e para o seu espírito. O dia de hoje, o livro que eu trouxe é As Leis do Sol e o trechinho que eu escolhi no dia de hoje, gente, consta na página 226 e diz o seguinte, alimentar o sono permite guiar seu plano de vida, mas esse não é o único benefício. Com o sonho, uma visão que você mantém na sua mente, vem também o poder divino e místico. A visão do sono passa a ser do conhecimento do seu espírito guardião e dos espíritos guias no outro mundo, que estão sempre procurando maneiras de proteger e guiar as pessoas deste planeta. Mas eles não podem guiar cada movimento nosso, pois isso nos tiraria a independência e o livre-arbítrio. Tudo o que podem fazer é nos dar inspiração. O fato de a maioria das pessoas na Terra ter apenas pensamentos divagantes sobre a própria vida, sem qualquer plano concreto, torna difícil para os espíritos guiá-las. Mas, se você tem um sonho claro, seu espírito guardião e seus espíritos guias podem ajudá-lo a encontrar a encontrar maneira de realizar as coisas. É assim que você chega à verdadeira autorealização. Primeiro, alimente o sono. Evidentemente, o sono deve ter o propósito de melhorar sua alma e conduzir os outros a felicidade. Depois, visualize seu sonho e ore para o seu espírito guardião e os espíritos guias e lhe dê orientação. No devido tempo, seu sono se tornará realidade. Então, esse é o trecho que eu vou deixar para que a gente possa fazer a nossa reflexão, para que a gente possa pensar nessas palavras aqui que estão neste livro, as leis do sol, mas principalmente que a gente possa colocar em prática esse ensinamento. Aqui, como o mestre Okawa disse nesse trecho, que consta na página 226, gente, é importante a gente ter um sonho. A gente sempre está falando de sonho, de uma meta, algo que vocês queiram concretizar, ou queiram realizar aqui neste plano. E que isso faça parte do seu plano de vida, que você possa ter, então, esses objetivos de conquista. E o mais importante aqui, que o mestre Okawa fala no livro As Leis do Sol, nesse trechinho, a importância desse sonho estar muito claro na nossa mente, que seja muito nítido, principalmente no seu pensamento, dentro do seu coração. Porque se não estiver nítido para a gente, é difícil a gente receber ajuda, principalmente no nosso anjo guardião, né? Ou espírito guardião. Então, a mesma coisa assim, a gente quer ajuda, mas a gente pede, pede, mas para que a gente quer essa ajuda? E os anjos, né? Seres celestias, eles querem nos ajudar de alguma forma. Então, uma das formas de eles nos ajudar é mandar inspiração, né? Mandar as orientações, mandar as ideias para que a gente possa, então, concretizar esse sonho. Mas para que a gente possa captar essas ideias, eles também possam nos ajudar, que é importante a gente ter esse sonho, ter algo que vocês queiram concretizar nessa vida. Então, a mesma coisa assim, quando a gente vai para algum lugar, a gente não conhece muito bem o local, só que a gente sabe aonde quer chegar. Hoje em dia, a gente usa o Waze, né? Tem outras ferramentas aí, na qual nos mostra o caminho. Só que se a gente não, a gente sabe o ponto de partida, né? Que seria aqui. Mas se a gente não coloca o destino final, por mais que tenha essa ferramenta, né? De esse aplicativo que nos ajuda a encontrar o endereço ou traça esse caminho para que a gente possa chegar nesse local, na parte que quer ir, se a gente não coloca o ponto de chegada, então esse aplicativo que nos mostra esse caminho, ele meio que não... não é que não serve, mas não tem muito sentido. Então, é assim, só um exemplo bem simples, né? Tem a mesma coisa, o nosso espírito guardião, ele está ali, ele nos protege, claro, sempre está nos orientando e tal, mas ele tem essa força maior de orientar ainda mais a gente, né? De poder nos ajudar ainda mais. Só que ele não pode ficar interferindo muito, como o Maestro Ká falou neste livro, porque vai tirar a nossa independência e principalmente o nosso livre-arbítrio, né? Que é isso que Deus nos deu. Então, eles respeitam muito, né? Essa condição. Por isso que eles não ficam palpitando muito. Mas uma vez que a gente já define aonde que nós queremos chegar, aí eles conseguem nos ajudar a traçar esse caminho, né? Então, por exemplo, o aplicativo Waze, ele nos traça, né? Muitas vezes, um caminho mais rápido, né? Vai nos avisando, assim, quando tem algum acidente, ou quando tem algum carro parado, ou quando tem algum objeto estranho na estrada ou na rua, pode perceber que esse aplicativo, eles nos avisam, né? Desses perigos, nos avisam, ó, vai ter um trânsito ali, vamos cortar o caminho pra... É meio que mais ou menos o nosso espírito guardião. Então, a gente tem que estar muito bem definido aonde que nós queremos chegar, o que que nós queremos conquistar. E a partir daí, com o nosso esforço, né? A gente se esforçando também pra conquistar, pra chegar ali no local onde nós queremos, né? O que seria o nosso objetivo, o nosso sonho. Então, a gente também se esforçando pra conquistar, pra alcançar aí esse objetivo, realizar esse grande sono. A gente vai se esforçando, mas a gente vai ter essa força maior, essa força a mais, que ajuda no nosso espírito guardião, e muitas vezes nos espíritos guias. Então, eles que vão, ó, esse caminho é mais fácil, né? Tem caminho mais fácil, esse caminho é mais tranquilo, ó, se você for pra esse caminho aqui, vai encontrar esses obstáculos, enfim. Então, é uma ajuda a mais que nós vamos receber. Só que pra que isso tudo ocorra, a gente tem que saber direitinho, muito claro onde nós queremos chegar. E, claro, que esse sonho, né? Onde nós queremos chegar também, seja algo que beneficie muitas pessoas, né? Que traga felicidade pra bastante pessoas. Que seja algo muito bacana, né? Não só pra vocês, mas pra muitas pessoas também. Que seja uma realização muito gratificante, que seja uma realização, assim, muito celestial. Que seja algo muito bom mesmo, né? Mas é importante a gente ter essa clareza de onde nós queremos chegar, pra que a gente possa receber as inspirações, né? Ou as ideias, ou a gente poder receber essas orientações. Mas essas orientações também nós recebemos, não só sabendo onde a gente quer chegar, mas é importante o nosso esforço de poder, de tá fazendo as coisas pra poder conquistar. Não adianta a gente também só ficar, parar. Tem que ter essa movimentação, sempre tá pensando, né? Então, quanto mais vocês pensam no que você quer realizar, como que você pode realizar o seu sonho, então, quanto mais vocês estão lá pensando, vendo várias formas, isso também é uma... Esse esforço também é muito reconhecido pelo Anjo Guardião, pelos seres celestiais, né? Como um esforço aí, eles têm mais vontade de nos ajudar. Tá certo? Então, esse é o trechinho do dia de hoje, que consta no livro As Leis do Sol. Eu espero que todos vocês tenham um sonho muito bonito, que seja um sonho, assim, na qual que vocês possam concretizar, que traga muita felicidade e desenvolvimento, não só pra vocês, mas pra muitas pessoas ao seu redor. Então, vamos dar início à nossa oração da manhã. Primeiramente, vamos entoar as palavras da verdade, proferidas por Buda, oração ao Senhor, e a oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Depois, dedicaremos palavras de louvor, e entoaremos a oração para a prosperidade econômica, prece da cura, e o Sutra da rendição do demônio. Depois, vamos fazer a prática da respiração profunda, pra gente tranquilizar e serenar o nosso coração, pra que a gente possa finalizar a nossa oração da manhã, com a meditação da manteiga adorada, com a orientação do Mestre, Rio Rocau. Então, daremos início à oração da manhã, vamos entoar as orações com um profundo sentimento de gratidão, amor e fé ao Senhor, até o cantar. As palavras da verdade, proferidas por Buda. No grande universo, sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia, vivem as pessoas. A energia de Buda, criou a história da humanidade, e será suprida eternamente. Esta luz é a luz eterna, vindo o mundo celestial, e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as sete cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça. Violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento. Verde é a cor da harmonia. Prata é a cor do progresso. As sete cores se ajudam mutuamente, e surge então o reino múltiplo. O reino múltiplo brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente, é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades ideais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza a mim tragará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco, numa grande rocha, se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam o caminho agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alta mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos. O passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e quanto a si mesmos devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, andem-se mutuamente, nutram-se mutuamente e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno e assim é também o outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente e lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao rio rúdico. Agora, aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser alunos de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real. Creiam que o amor é real. Creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, alunos de Bodhisattvas, nos unimos, juntos, trabalhamos, para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui, nós juramos assim fazer. oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, ponte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dá-nos a luz, dá-nos a força, dá-nos a sabedoria, dá-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor, protegei-nos de todos os mares, dá-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. oração ao Espírito guardião e ao Espírito guia, Vós que estás dentro da minha alma, ponte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha, Vós que estás bem no fundo da minha alma, ó Espírito guardião, ó Espírito guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia, guardai-me de todos os mares, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o pulo da vida dia a dia, e para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia, muito obrigado. Buda, primordial do grande universo, o mais alto Deus da terra, Deus do amor, que criou até mesmo os povos do espaço cósmico, Senhor, é o cantar, Mestre, Yugo Otáua, nós agradecemos de coração pela luz e amor que nos concede diariamente. Pedimos, através das orações, a Vossa luz da prosperidade, cura e proteção espiritual. e os membros do Brasil unidos aprofundaremos ainda mais na fé e ao cantar e juntos expandiremos a luz do Senhor até os confins do mundo. Vamos oferecer ao Senhor um momento de gratidão e juramento de dedicação. Oh, Senhor, muito obrigado. Em seguida, vamos entoar oração para a prosperidade econômica, prece da cura, palavras da justiça, ensinamento público, surda de rendição do amor. Oração para a prosperidade econômica. Oh, Senhor, Vós sois o dia, sois a luz que ilumina o futuro. Oh, Senhor, Vós sois o impotente, a Vossa sabedoria faz até mesmo a economia prosperar e a nova civilização construir. Oh, Senhor, permiti que eu ajude no Vosso trabalho. Abre a mim o caminho da prosperidade econômica. Mostrai-me o caminho da glória. Convidai-me para o caminho do sucesso. Muito obrigado por ouvir-lhes a minha oração. prece da cura. O Senhor é o cantar. Sob Vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da Vossa luz todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Oh, Senhor, transformai a Vossa luz sem amor e curai as doenças. Em Vós eu creio. Oh, Onisciente e Onipotente, Senhor, Lamu, Tote, Liente, Alkraut, Ofeales, Hermes, Dautama, Siddhartha. Oh, Elcantale, Onisciente e Onipotente, Senhor, perdoai os nossos pecados. Dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Amém. Amém. É o cantar e ririm. É o cantar e ririm. Muito obrigado pela orientação. Palavras da Justiça e Ensinamento Búdico Sutra de Redição do Demônio A propagação do Dharma Búdico Os demônios que obstruírem não devem ser perdoados. A uniar muda seu Dharma e seu Sanga é crime dos mais hediondos. Saibam que ao praticarem-no estarão tendo a última encarnação humana. O pior dos crimes deste mundo não se compara a ofensa aos três tesouros. A quebra da harmonia do Sanga é o crime cuja queda é inevitável ao inferno do grito agonizante. Buda é a luz deste mundo portanto é a vida do universo. Não há como escapar ao seu cor a sabedoria cósmica. De hora em diante os demônios devem ser abatidos com a espada dármica. Os demônios da terra devem ser combatidos e expulsos. Os demônios do subterrâneo devem ser aniquilados. Não é possível que não conheçam quão poderoso é a força dármica Tibuba. Embora tenham pensamentos malignos já foram seres humanos originalmente. Tendo natureza búdica do seu interior deveriam saber o que é a misericórdia de Buda. De hora em diante o mal que obstruir o Dharma de Miorai não será perdoado neste mundo. Será brandida a espada de redição do demônio e demonido o último dos males. tchau. Muito obrigada. Agora nós vamos fazer a prática da respiração profunda para a gente acalmar e serenar o nosso interior. Então, eu vou pedir para que vocês sentem com a coluna reta, mas que essa postura não traga nenhum desconforto para vocês. Vamos fechar os olhos suavemente, trocar as palmas, as mãos voltadas para cima, apoiando suavemente nas coxas. Então, primeiramente, vamos inspirar o ar pelo nariz e nós vamos estufar a barriga. Então, nós vamos utilizar a barriga para fazer a respiração profunda. Inspira o ar e já vai estufando a barriga. E solta esse ar suavemente pela boca. Então, inspira o ar pelo nariz, estufando aqui a barriga e solta esse ar suavemente pela boca. Então, assim, vamos fazendo cada um o seu ritmo, cada um o seu tempo. Muito importante fazer de forma tranquila, sem pressa. Então, vai puxando o ar suavemente pelo nariz, estufando aqui a barriga, segura um pouquinho e solta esse ar lentamente pela boca. Ao fazer a prática dessa respiração profunda, vocês podem estar visualizando, mentalizando a luz que vai fluindo para o seu interior. Então, vai visualizando mesmo, vai mentalizando que a luz dourada vai entrando aqui pela sua cabeça, através das palmas das suas mãos, né? E essa luz vai entrando no seu corpo, vai circulando aqui no seu interior. E essa luz está dissolvendo. Eliminando todos os seus pensamentos negativos, todas as suas preocupações, seu cansaço, aborrecimentos, estresse, medos, preocupações, sofrimentos, tristeza, raiva, ressentimentos, decepções. Então, tudo que for negativo, tudo que for pesado, tudo que está te incomodando no seu interior, está tirando a sua harmonia, está tirando a sua paz. Então, mentalizem profundamente. A luz fluindo, a luz está fluindo e está eliminando todos os pensamentos negativos, esses sentimentos pesados. Soltem suavemente pela boca. Então, vamos fazendo essa prática por alguns instantes, cada um o seu ritmo, cada um o seu tempo de forma bem devagar, tranquila. Aí, logo em seguida, nós entramos então com a meditação da manteiga dourada, a conectação do mestre Bilho Bokal. Então, vamos fazendo essa prática da respiração profunda, para a gente já ir acalmando e serenando o nosso interior. Então, vamos fazendo essa prática da respiração profunda, para a gente já ir acalmando e serenando o nosso interior. Então, vamos estar retornando à respiração normal. Então, gradativamente, vamos iniciar a meditação, com a orientação do mestre Bilho Bokal. Deixe a coluna ereta. Feche levemente os olhos. Feche de leve. Acima da cabeça, uma manteiga dourada. Imagine que há manteiga dourada. Essa manteiga está repleta de luz de Deus. Ela vai se derretendo aos poucos. Ela se derrete aos poucos com seu entusiasmo com relação à verdade. Depois de derretida, aos poucos, ela se infiltra em cada fio de cabelo e na testa, nas sobrancelhas, nos olhos, nos ouvidos, no nariz, na boca. E também, ela vai se infiltrando também no cérebro. A manteiga dourada vai se infiltrando também em cada ruga do cérebro. Ela vai se infiltrando também no cérebro. Ela vai se infiltrando também no cérebro. E depois, pelo ombro esquerdo, direito, a parte de fora e de dentro do ombro, vão se preenchendo dessa luz dourada. Logo, ela passa pelo braço direito, esquerdo, e preenche tudo. E quando percebe, ela se derreteu e se tornou o seu sangue. Ela está circulando pelo corpo. O coração está repleto dessa luz dourada. O pulmão, o estômago, o intestino, vão sendo preenchidos por esse líquido dourado. Logo, a luz vai do peito para a barriga e da barriga. Aos poucos, a luz circula para as coxas. E então, ela flui para a ponta do dedo do pé direito e do esquerdo. A luz preenche também cada unha dos dedos do pé. Todo o corpo está agora brilhando dourado. Está preenchido de energia dourada, tanto por dentro quanto por fora. Fique banhado por um tempo nessa luz dourada. Fique banhado por um tempo nessa luz dourada. Fique banhado por um tempo nessa luz dourada. E concentre-se no baixo ventre, abaixo do umbigo. As mulheres podem imaginar como um feto que se aloja na barriga. Imagine uma esfera brilhante se formando assim. Na região centrada no baixo ventre, a luz está se concentrando nessa bola. Tente concentrar a luz. Tente concentrar a luz. Tente concentrar a luz. Bore um pouco mais rápido e muito fácil de se projetar. Tente concentrar a luz. Se torne a luz. Tente acessar a luz. Olhe bem, e não é uma luz. Eu não estou para a luz. Veja, que é uma luz e meia. Amém. Amém. Abra os olhos lentamente. Deixe a cor. Como que foi a meditação, gente? Espero que tenha conseguido recarregar, reenergizar o interior de vocês, que a meditação tenha te proporcionado uma paz espiritual, que tenha te proporcionado tranquilidade e serenidade no seu coração. Então, a gente está encerrando a oração da manhã. No dia de hoje, eu trouxe o trechinho do livro As Leis do Sol, que está na página 226, na qual fala o quanto é importante a gente sempre alimentar um sono, te alimentar esse nosso desejo, essa nossa meta, algo que vocês querem concretizar neste plano e que seja um guia para poder orientar esse seu plano de vida. Mas que não seja só que você tenha um único benefício, mas que possa trazer também felicidade para as outras pessoas, possa trazer aí desenvolvimento, progresso, que seja muito boa a concretização do seu sonho. É importante a gente sempre ter essa visão do nosso sonho, que a gente quer conquistar sempre na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa receber ajuda do nosso sonjo guardião. Nosso sonjo guardião, ele está constantemente querendo nos ajudar, ele está nos protegendo, nos orientando, só que ele quer fazer mais por nós. Principalmente, fazendo com que a gente possa concretizar não só o nosso plano de vida, que dentro do nosso plano de vida a gente tem uma série de sonhos, uma série de realizações que estão contidas. Então eles querem nos ajudar nessas realizações, só que a gente tem que estar muito claro do que a gente quer, a gente tem que estar muito definido o nosso objetivo, o que que nós queremos atingir. Então a gente pode ficar com pensamentos assim devagantes, os pensamentos assim soltos, a gente tem que estar bem focado, tem que estar muito nítido o que a gente quer, para que eles possam entender que é isso, que é concretizar, aí assim eles vão conseguir nos ajudar. Não só enviando as inspirações, as ideias, mas eles também podem encontrar pessoas que podem nos ajudar. Então são diversas as maneiras que eles podem nos ajudar a estender a soma, só que a gente tem que estar muito nítido, porque senão eles não vão entender como que podem nos ajudar. Daquele exemplo, a gente sabe o ponto de partida, mas temos que saber o ponto de chegada, para que a gente aí traçar esse caminho e dentro desse caminho eles vão nos guiar da melhor forma possível para a gente chegar ali no ponto onde nós queremos chegar, está o nosso sonho, onde a gente quer ali concretizar o nosso gol. Então é muito importante estar ali, definir muito claro onde que nós queremos chegar. Então para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, recomendo a leitura do livro As Leis do Sol, que está então na página 226. Então a gente vai estar encerrando a nossa oração da manhã. Muito obrigada pela participação de todos, muito obrigada sempre pelo apoio e suporte de todos vocês. Que vocês tenham um excelente dia, que seja um dia com muita luz, com muita proteção para todos, para a família de vocês. e eu vejo vocês então amanhã às 9 horas para fazermos juntos a nossa oração da manhã. Muito obrigada gente! E aí 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 E aí